Meu Deus, a lenda chegou! O dono já chegou, passou pelo corredor da fama, colocou o bebezão na banheira, agora não tem mais volta. Vamos dar banho em um xô-xô! Xô-xô tem uma das pelagens mais difíceis de se penetrar água e champelos finos que juntam muitos nós. Também se pronuncia xau-xau e ele veio da China. O que eu mais acho legal nessa raça é a língua azul. Não é porque você é grande e tem má fama que a gente não vai te zoar. De acordo com o padrão da CBKC, ele é educado, elegante e super calmo. Então por que o xô-xô tem essa fama de mal? É um cão muito inteligente e de um temperamento muito desconfiado. Ele odeia gritos e ameaças. Uma das coisas que mais chamam a atenção no xô-xô é a sua pelagem. É muito farta e ele tem pelo e subpelo. A maioria dos pet shops não aceita fazer essa raça devido ao seu temperamento muito desconfiado. Se o xô-xô cismar de pegar você, ele não te solta mais. E a mordida dele é uma das mais fortes do mundo. Duvido seu coração não bater mais forte quando você ver essa raça.